Opa galera, aqui na Ana Plane seja bem-vindos a mais um Top 3 Android E dessa vez eu vou fazer um pouquinho diferente aí no canto superior direito Se não me engano é pra cá, se for pra cá é pra cá, mas eu acho que é... Ou é pra cá, ou é pra cá, não sei, eu acho que é pra cá Vai aparecer aí pra vocês um card pra a votação de qual dos 3 jogos de Android Vocês querem que eu traga aí durante o mês, tá? E galera, não se esqueça daquele likezão, porque se você gosta do meu trabalho Deixa aquele like sempre, que isso ajuda demais E compartilhe também o vídeo, tá bom? Então bora lá ver os jogos do Top 3 Android Asphalt 8 Airborne chegou com tudo no Top 3 Um jogão multiplayer de corrida desenvolvido e lançado pelo Gameloft para iOS e Android Pegue o seu carro, faça saltos impossíveis em alta velocidade E curta várias paisagens de todo o mundo com belos gráficos The Sims Free Play É um jogo de simulação de vida para iOS, Android, Windows Phone e BlackBerry Desenvolvido pela EA Crie sua família, namore, faça o casamento de seus sonhos e muito mais Quem já gostava da coletânea de The Sims de PC Vai se encantar com esse jogo que você pode colocar no bolso Clash Royale Um jogão multiplayer lançado recentemente para Android no mundo todo pela Supercell A mesma que desenvolveu o Clash of Clans Mas é um modo diferente de batalha 1 vs 1, torres, troféus, baús e cartas Com os mesmos personagens do Clash of Clans Faça um ótimo deck, entre na arena contra jogadores do mundo todo E ganhe troféus para se tornar o melhor Então é isso galera, não se esqueça de votar aí no izinho que aparece para você No canto superior direito Clica lá que lá também tem alguns vídeos bem bacanas Que eu trago aqui no canal para vocês assistirem E sábado agora já terá o ganhador do top 3 Então se preparem galera, deixem seu voto que é fundamental E nos vemos na próxima Um grande abraço E fui! O próximo dela vai mostrar para vocês Olha essa cachoeira Que demais